A batalha começa em... Dez segundos. Cinco, quatro, três, dois, um. Dez segundos. Dez segundos. Dez segundos. Dez segundos. A equipe vermelha obteve o primeiro abate. Dez segundos. Dez segundos. Dez segundos. Du o que se encade. O santuário se ativará em breve, preparem-se para o massacre, herói abatido. O santuário se ativará em breve. 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 O herói abatiu. 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 Apóstolos. O santuário acumulou o poder. Vocês se apossarão dele por mim. O herói abatiu. Vamos lá. O Núcleo da Equipe Vermelha está sendo atacado. Herói... abatido. A Equipe Vermelha destruiu o Forte. A Equipe Vermelha foi dominada. A Equipe Vermelha evocou o Navajeldo. A Equipe Vermelha está sendo atacado. O Núcleo da Equipe Vermelha sucumbiu. A Equipe Vermelha está sendo atacado. Herói Abatido 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.